Um trabalho importante que a PUC faz é a inclusão do pessoal da terceira idade. Essa atividade é o tema do quadro 60 anos, 60 histórias de hoje. A minha história com a PUC é, sobretudo, uma história de afetos. Eu me formei aqui há mais de 25 anos. Eu venho de uma família de educadores e isso, de certa forma, está na veia, está no sangue. Em 1997, eu fui convidada para participar do quadro de professores. Naquela época, existia ainda professor convidado. E eu fiquei na instituição em 91 anos, um ano e meio. Logo em 2001, houve um concurso, em que eu me lembro perfeitamente de todos os passos. Isso aí me marcou muitíssimo na minha carreira profissional. Eu participei de um processo seletivo aqui dentro da academia, dentro da PUC. Eu fui contemplada e foi, talvez, um dos momentos mais emblemáticos e marcantes da minha vida. Foi quando eu entrei na universidade, na época ainda era o CG, como professora efetiva nos quadros do curso de fonodiologia. E a entrada da gerontologia na minha vida se confundiu um pouco com a minha história de vida pessoal também. Então, foram momentos de afeto, momentos de dor e de amor. Porque eu precisei gerenciar algumas questões vivenciadas com a fase final da vida, com um familiar muito próximo. E a gerontologia foi essa paixão, que não foi imediata, ela foi cultivada. E no momento que me ofereceram a coordenação do PGS, foi um momento impactante, mas feliz. Porque aí sim, eu pude colocar em prática um pouco daquilo que eu gerenciei, que fez parte das minhas inquietações, num momento muito importante da minha vida. É, cuida do que é seu em mim. Esse é o lema do PGS já tem um tempo, e é uma canção lindíssima, e que tem a ver com muitos momentos do ser humano, das suas relações, das suas dores, dos seus afetos, e que é o que eu carrego em mim. Um abraço à causa, nessa casa que é comum. A continuidade da tria de ensino, pesquisa e extensão, do meu ponto de vista, importantíssimos em uma instituição com o gabarito da PUC. Prosperidade e internacionalização.